Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bipro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como ter medidas dinâmicas no Power BI. Ou seja, a gente pode ter dois ou mais cálculos dentro de uma única medida no Power BI e a gente vai ver como a gente consegue fazer isso de maneira muito fácil e simples aqui no Power BI. Então se você já está animado para mais uma aula, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo e não se esquece de deixar aquele like no vídeo. Então, vamos para o computador! Então, basicamente o que a gente vai aprender a fazer é um gráfico igual a esse onde eu tenho aqui as minhas datas e eu tenho duas medidas nesse mesmo gráfico. Então aqui eu posso escolher se eu quero ver esse gráfico pela quantidade de embarques ou pelo total de vendas e assim que eu seleciono eu consigo ver aqui a alteração de gráfico pela medida que eu escolhi aqui na minha filtragem. E para a gente fazer isso no Power BI é muito, muito fácil da gente fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso Power BI é separar os filtros para aquela nossa medida ou seja, as medidas que a gente vai querer calcular dentro daquele gráfico específico. E para isso a gente pode vir aqui no menu principal do Power BI e criar uma nova tabela através da opção inserir dados. Quando a gente clicar aqui, a gente vai ter um menu aqui onde a gente vai poder criar as nossas tabelas. E aqui a gente pode colocar aqui o nome da tabela de medida dinâmica. Essa tabela vai servir unicamente para ser o filtro do nosso gráfico, ou seja, aquilo que o usuário vai selecionar com o que ele quer ver de medida naquele gráfico específico. Então eu vou dar o meu nome aqui da tabela de medida dinâmica. Aqui na coluna 1 eu vou renomear para medida, só clicar aqui em cima e escrever o que você quiser. E aqui a gente pode botar então quantidade de embarques. E logo em seguida a gente pode botar total de vendas. E você pode botar aqui quantas linhas você quiser. Você vai dando o nome ali das medidas que você vai querer criar nesse seu visual, nessa sua medida dinâmica. Você pode colocar aqui a vontade quantas medidas você quiser. Depois disso a gente vai clicar em carregar. A gente vai reparar que aqui na nossa parte de campos ele vai começar a carregar aqui a tabela que a gente acabou de criar. E aqui na nossa parte de campos eu já tenho aqui a minha tabela medida dinâmica. Então eu já tenho a minha coluna medida aqui e agora eu vou criar uma visualização aqui, uma segmentação de dados que é esse visual aqui do Power BI. E eu vou levar aqui a minha coluna medidas para esse visual. E aqui eu já tenho a tabela que eu acabei de criar. E só para deixar isso aqui mais bonitinho, eu vou clicar nessa setinha aqui e colocar no modelo suspenso. É uma outra maneira de ver aqui. Ou se você preferir, deixar exatamente da maneira que eu coloquei aqui nesse visual. Você pode colocar também no modelo de lista. Vim aqui no painel de formatação. Em configurações da segmentação. E em orientação mudar de vertical para horizontal. Um ponto importante aqui é que sempre que eu tiver um gráfico desse tipo, o usuário precisa selecionar qual tipo de medida que ele vai querer. Então isso aqui, esse filtro aqui, ele sempre precisa ter algo selecionado nele. Eu nunca posso deixar ele assim com duas coisas selecionadas ao mesmo tempo. Porque o gráfico precisa saber por qual medida ele vai calcular aquele eixo que ele tem ali. Então, para impedir que o usuário não fique selecionando um monte de coisas ao mesmo tempo, porque o gráfico não vai funcionar dessa forma, a gente pode selecionar aqui em seleção e colocar aqui seleção única. Dessa forma, ele vai ficar selecionando aqui o primeiro. E se o usuário quiser mudar, ele vai conseguir mudar aqui. E ele sempre só vai poder selecionar uma única opção. A gente aqui também pode desativar o cabeçalho da segmentação para ficar aqui só exatamente o filtro que a gente precisa. E agora, para a gente conseguir fazer o nosso gráfico, é muito, mas muito simples. Eu vou criar aqui o gráfico que eu tenho a princípio. Eu vou pegar esse quarto gráfico aqui e vou colocar aqui o eixo dele de data. Então, eu peguei aqui minha tabela de calendário e botei o eixo de data. Agora, a gente vai ver uma forma do Power BI que vai mudar completamente a maneira como você trabalha com medidas. E é o que vai dar a dinâmica aqui para essa nossa funcionalidade de ter um único gráfico com uma medida dinâmica que tem aí dois cálculos completamente diferentes. A gente vai ver a fórmula chamada Selected Value. Então, eu vou criar essa fórmula dentro da minha tabela aqui de itens por pedido. Você pode criar em qualquer tabela que você tenha aí. Então, eu vou selecionar a minha tabela aqui e vou vir em Nova Medida para eu criar uma medida dentro da minha tabela. Aqui, eu vou botar o nome dessa medida de Medida Selecionada, que basicamente vai dizer para mim qual é o valor que o usuário escolheu aqui. Se ele escolheu ver o gráfico por quantidade de embarques ou por total de vendas. E como é que eu vou fazer isso? A gente vai usar a fórmula Selected Value e vai pegar a coluna Medida da minha tabela Medida Dinâmica. E o que a fórmula Selected Value faz? Para a gente ver isso de maneira muito clara, eu vou criar um cartão aqui no Power BI e vou trazer essa medida que a gente acabou de criar de medida selecionada. A Selected Value traz nada mais, nada menos do que exatamente o valor que eu tenho filtrado e selecionado aqui. Então, toda vez que eu vou total de vendas, ele vai trazer aqui para mim total de vendas e toda vez que for quantidade de embarques, ela vai trazer exatamente o valor que eu tenho filtrado aqui na segmentação que a gente acabou de criar. E aqui entra a mágica da gente ter uma medida dinâmica. Por quê? Aqui no meu relatório, eu já tenho uma outra medida para calcular o total de embarques e para calcular o total de vendas. E agora eu vou criar uma nova medida que vai dizer o seguinte. Quando o valor selecionado aqui for igual à quantidade de embarques, eu vou usar a minha medida que traz a quantidade de embarques. E quando o meu valor selecionado aqui for o total de vendas, eu vou trazer a minha medida que traz o total de vendas. Então, eu posso colocar aqui agora o nome dessa medida de medida dinâmica. E para eu colocar mais de uma medida aqui, eu dei um espacinho aqui só para ficar mais simples para a gente, a gente vai usar a fórmula SWITCH. Essa fórmula, ela permite que eu determine vários critérios e várias avaliações aqui no Power BI e de acordo com cada critério que eu tenha, eu traga um resultado diferente. Então, para a gente ver essa fórmula funcionando, a primeira coisa que a gente tem que adicionar aqui é a fórmula TRUE. E depois a gente vai dar um vírgula e a partir disso, o Power BI vai procurar dentro dessa forma o primeiro valor que for verdadeiro dentro de uma expressão, dentro de um cálculo que eu especifique aqui. E para a gente ver isso de maneira mais fácil e aplicável aqui para a gente, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer a medida selecionada. Então, toda vez que a medida selecionada, ou seja, toda vez que o valor selecionado aqui for igual a quantidade de embarques, eu vou trazer aqui a minha medida quantidade de embarques que é a medida que calcula para mim aqui quantos embarques eu tive ao longo do tempo. E toda vez que a minha medida selecionada for igual a total vendas, eu vou trazer aqui a minha medida total de vendas. E é tão simples quanto isso. Se eu quisesse adicionar outros critérios aqui, se eu tivesse outras medidas aqui para calcular dentro desse mesmo gráfico, eu só adicionaria outra vírgula aqui e continuaria colocando aqui. Se a minha medida selecionada for igual ao título XYZ, então o meu resultado vai ser esse, ou vai ser aquele, ou vai ser aquele outro. E eu posso adicionar quantas medidas eu quiser aqui. Lembrando que dentro do meu Power BI, eu já tenho aqui a minha medida criada para a quantidade de embarques e para total de vendas, que são medidas muito simples que a gente tem aqui nesse Power BI. Se eu quisesse, eu poderia fazer o cálculo da medida direto aqui. Se eu quisesse fazer um conte aqui, por exemplo, de alguma coluna que eu tenho, eu poderia fazer isso direto aqui. E se você não conhece muito sobre medidas ainda no Power BI, eu vou te recomendar um super vídeo que a gente tem aqui no canal das operações básicas e as fórmulas DAX que você precisa conhecer no Power BI. Vai ficar em algum lugar aqui nesse vídeo. Então aproveita e vai lá assistir para você desenvolver ainda mais o seu conhecimento em Power BI. E agora então eu vou fechar aqui a minha medida, que é o switch. A gente vai trazer essa medida para dentro do gráfico e vai ver como ela se comporta. Então eu peguei aqui a minha medida dinâmica e levei para o eixo Y do meu gráfico. Ele já somou aqui algumas coisas. A gente vai abrir um pouquinho mais aqui para ver o que está de diferente. Vamos checar se essa tabela calendário aqui está corretamente linkada com a minha itens por pedido. A minha tabela calendário não está linkada aqui com a minha itens por pedido. Por isso até que ela está aparecendo dessa forma aqui no gráfico. Tudo igualzinho. Então o que eu vou fazer na verdade é fazer uma linkagem rápida aqui. Só para a gente consertar isso. E pronto. A gente vai ver aqui que agora já está ok o nosso gráfico. E agora se eu trocar aqui quantidade de embarques e total de vendas, eu já tenho aqui uma diferença pela quantidade de embarques que eu tive naquele mês, quando eu selecionar aqui, e pela quantidade de vendas que eu tenho. Então, de maneira muito fácil e muito simples, a gente fez aqui um gráfico utilizando uma medida dinâmica que coincide ali em dois cálculos completamente diferentes de maneira muito fácil e muito simples usando pouquíssimas formas aqui no Power BI. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui o que você achou e o que você quer ver nas próximas aulas aqui da Academia Pro. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula. Eu vou ficando por aqui e até uma aula.